Agora, na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola? Embarque, desfrute, vem, vem nessa aventura comigo, fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto, aniversário do estado do Rio Grande do Norte. Parabéns a toda a galera do Rio Grande do Norte que está nos ouvindo, o Kleber lá de Itauá, que ouve o programa todos os dias. Temos uma galera aniversariando, nasci em 1980, Josiel, ex-atacante do Flamengo. Em 83, Leandro Guilheiro, judoca brasileiro. E Dani, também jogador português, que atuou durante muito tempo na Rússia e na seleção portuguesa de futebol. Lembrando que o Dani, apesar de atuar na seleção portuguesa, ele é mais um dos casos dos atletas naturalizados. Porque, na verdade, ele nasceu, foi na Venezuela e acabou aí, devido à ascendência portuguesa, atuando pela seleção de Portugal. E tivemos partidas sendo realizadas em outras edições dos campeonatos neste dia. Tivemos vitória 1x1 contra o Fluminense em 2013, Flamengo 1x1 com a portuguesa também no mesmo ano, Atlético Mineiro 2x2 com o Botafogo também em 2013 no Brasileirão. Já em 2011, tivemos Botafogo 4x0 em cima do Vasco e Atlético Mineiro 3x3, América Mineiro 3x0 diante do Fluminense. Uma partida memorável, inclusive, do atacante Rodriguinho, que hoje se encontra na equipe do Corinthians. Temos clubes aniversariando também o Rúnior Barranquilha, da Colômbia completa 91 anos de existência. A equipe que foi a primeira agremiação colombiana a ficar na segunda posição e também ser um cabeça de chave na Libertadores. O time que era conhecido antigamente como Atlético Rúnior, ou apenas Rúnior, e agora é o Rúnior Barranquilha de 1924. Também temos outra equipe sul-americana que está aniversariando, é aniversário do Universitário lá do Peru, equipe tradicionalíssima no futebol local. Normalmente, quando desce para disputar competições da Libertadores, não vai muito longe, mas no Peru é muito tradicional, 91 anos de existência. E a coincidência é que as duas equipes têm 91 anos a partir de hoje. E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Para começar, uma matéria muito interessante, bem elaborada do Humberto Ferretti, um especial falando sobre Juan Carlos Ossorio, o novo treinador do São Paulo, explicando toda a trajetória para que ele assumisse a equipe e também o que ele se propôs fazer na equipe tricolor. No dia 6 de abril deste ano, quando o Muricy Ramalho deixou o São Paulo por problemas de saúde e porque os resultados não vieram, o clube definiu que o próximo técnico seria um estrangeiro. A ideia do presidente Carlos Miguel Aydar era que a contratação de alguém de fora e um trabalho bem feito, com novos conceitos, se tornasse uma das marcas de sua gestão. Os sonhos de consumo eram os argentinos Alejandro Sabedia, vice-campeão do mundo em 2014, e Jorge Sampaoli, que comanda a seleção do Chile. Mas com nenhum dos dois houve acordo, e a saída foi apostar em um dos carrascos do tricolor na última temporada. No dia 26 de maio, o clube anunciou a contratação do colombiano Juan Carlos Ossorio, ex-técnico do Atlético Nacional, que eliminou o São Paulo na Sul-Americana de 2014. O treinador, que completará 54 anos na próxima quinta-feira, chegou com o status de intelectual da bola e com frases de efeito que agradaram em sua apresentação, como, por exemplo, ao falar sobre o desafio de trabalhar no Brasil. E eu decliné, porque não pensava que era o próximo projeto deportivo, e mais São Paulo, um equipe mais grande. Então, era impossível dizer que não. Não o fiz nem por parte econômica, nem tanto por outros motivos, mas sim por grandeza deste clube, e reitero, por venho ao futebol brasileiro. Osório também cobrou um time voluntarioso dentro de campo. É uma obrigação de todos, parte desse reto que eu falo é convencer, sobre todo, aos jogadores ofensivos, os que jogam de metade de cancha para cima, seguramente, Pato, Bastos, Ganso, Wesley, que eles são os primeiros defensores ao momento de perder a bola, e que isso vai facilitar ao resto do equipe defender melhor. Eu penso que defender bem é defender pouco, e vamos tratar, então, de atacar muito mais que o que defendemos. Mas quando tem que trabalhar para manter o zero no arco, é uma responsabilidade de todos. Isso sem falar que, na Colômbia, a fama de Osório é que os times dele jogam com o coração. O ter o coração se traduz em cada pelota dividida, ir com virilidade, com honestidade, mas ir 100% a ganhar. O ter o coração quer dizer esforçar-se por o companheiro. Se um companheiro comete um erro, tem que corregir-lo, e depois confrontá-lo, não ao revés. Primeiro é o apoio, o compromisso, o cooperar, herdar-lo todo para que o equipe ganhe. Juan Carlos Osório tem um currículo acadêmico de dar inveja a muito treinador brasileiro. Nos Estados Unidos, se formou em ciências do exercício físico e do rendimento humano. E na Inglaterra, fez pós-graduação em ciências superiores do futebol pela renomada Universidade de Liverpool. Com uma base acadêmica sólida, apesar de ser treinador há apenas nove anos, Osório é visto por boa parte da crítica como alguém capaz de trazer algo novo para o acomodado futebol brasileiro. O comentarista Cláudio Zaidan aprova boa parte das ideias do técnico, mas avisa que, por si só, ser estrangeiro não é certeza de fracasso ou de sucesso no futebol brasileiro. A chegada de um técnico estrangeiro em um clube grande do Brasil poderia e deveria ser um fato normal, se não um corriqueiro. Há nenhum problema em você buscar um profissional competente, independentemente dele ser brasileiro ou estrangeiro. Mas a chegada do Osório, no São Paulo, acabou desencadeando uma discussão que levou a duas posições antagônicas. Uma de supervalorização por ser estrangeiro e outra de subvalorização por ser estrangeiro. A xenofobia não faz nenhum sentido não querer que se contrate um profissional porque ele é estrangeiro. Isso não faz nenhum sentido. E, por outro lado, o fato de ser estrangeiro não é garantia disso ou daquilo. Então é preciso analisar o trabalho de cada um. E é sob a expectativa de muita gente que quer novidades no futebol brasileiro que o Osório completa dois meses à frente do tricolor. Tempo suficiente para ganhar elogios de vários jogadores. Eu acho que é uma pessoa muito equilibrada. Esse cara para a América do Sul, eu diria, na comparação com os grandes treinadores da Europa, para a América do Sul, esse cara hoje é um top na lista de treinadores, ao menos, que eu conheço. E olha que eu trabalhei com gente muito capacitada, muito boa. Mas esse cara é um cara diferenciado. Lá fora, como José Mourinho, como Guardiola, proporcionalmente para a Europa, esse cara vai significar futebol sul-americano em pouco tempo. Ele é um ótimo treinador. A gente conversando entre si, vê que é um treinador muito diferente de tudo que a gente já experimentou aqui no futebol brasileiro. Então a gente torce para que dê certo. Então a gente vai se empenhar muito mais, porque como eu falei, é um cara conversativo. Ele chama você para conversar. Aquele que estava sendo menos utilizado já começa a ter esperança de jogar. Isso é bom para o grupo. Para tudo, ele tem uma explicação. Todo trabalho, toda pré-eleção, ele dá muito exemplo. Ele é um cara muito inteligente. E eu fico satisfeito porque a gente vai para o trabalho sabendo que aquilo que a gente está fazendo é porque no jogo acontece aquela situação, então ele explica. A gente consegue passar para a gente realmente o que a gente está trabalhando e a gente assimila muito bem. Osório, de fato, trabalha diferente. Gosta, por exemplo, de chamar os atletas pelo primeiro nome. Souza era Joseph. Dória era Matheus. Centurion é Ricardo. E Pato é Alexander. Dizem que o sonido mais importante a qualquer ser humano é seu nome. E por isso sempre trato de chamar a cada um por seu nome. E você falou que você está chamando os jogadores pelo primeiro nome. Você prefere ser chamado de Juan Carlos? Como você queira. Mas é estranho para mim que me chamem Osório. Segunda-feira, quando o grupo antes folgava, quando não havia jogo no meio de semana, agora é dia de treino e no período da manhã. E as atividades comandadas por Osório são sempre focadas, por exemplo, em mobilidade, intensidade e compactação. Isso sem falar no já famoso bloquinho de anotações e nos bilhetes enviados aos atletas. Não tinha palavras. Tinha como o esquema tático, entendeu? Eram três, dois alas, o volante e os atacantes. Que na verdade a gente estávamos jogando com dois zagueiros. Ia jogar com três, que era para eu e o Bruno adiantar um pouco mais para jogar como ala. Para poder pegar os laterais um pouco mais adiantado. Mas talvez um dos trunfos de Osório até agora tenha sido atender a um pedido do jogador e escalar Alexandre Pato como ponta e não como centroavante. Mudança que aparentemente deu certo. Não quer dizer que eu não possa fazer o centroavante. Eu posso fazer como eu fiz um período com o Ulisse. E acho que quem decide é o treinador. Mas eu, sim, todos sabem. Eu conversei com ele. Cheguei para ele, conversei, até me propus jogar aberto nas pontas. Porque eu acho que ali eu me sinto mais confortável para tentar fazer aquilo que eu sei que é um bom futebol. E conseguir as vitórias, fazer gols. Mas quem decide é ele. Pato, aliás, é o artilheiro do time no ano com 18 gols. E contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, foi o capitão da equipe. Com isso, uma das próximas missões de Juan Carlos Osório é encontrar a posição certa para Paulo Henrique Ganso. É o jogo posicional de todos que afeta o rendimento dele. O Real Madrid, por exemplo, James Rodrigues joga de número 10. Mas o jogo, o controle do jogo não depende dele. Depende de Kroos, de Modric ou de Xavi Alonso antes. Osório gosta do esquema com três zagueiros e de promover um rodízio de atletas. E já avisou que com ele, todo mundo terá oportunidade e todo mundo, em algum momento, vai para o banco. Este é um grande desafio para mim. Dentro desse desafio está o que os jogadores entiendam que a rotação, o rodízio, não é um princípio de jogo. É um princípio de vida, onde não se compara os jogadores que se dan por dinheiro nem por história. Se respeita esse dinheiro, se respeita essa história, se respeita o prestígio. Apesar disso tudo, Osório, é claro, teve pouco tempo para trabalhar, conhecer o Brasil e aprender o português, algo que ele deve fazer até o fim do ano. Por isso, pelo menos nos números, a campanha dele está abaixo do ideal. Desde que ele assumiu, o São Paulo entrou em campo 11 vezes. Somou cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Conquistou praticamente metade dos 33 pontos disputados. E o time marcou 14 gols e sofreu 13. Destaque negativo ainda para duas polêmicas com arbitragem e expulsões diante de Palmeiras e Esporte. E para a goleada sofrida diante do Verdão, por 4 a 0. Ainda assim, Osório segue firme no cargo e tem respaldo total da diretoria. Tanto que, pelo menos nos treinos abertos à imprensa, a presença de cartolas no CT da Barra Funda é algo raro. Ou seja, o técnico tem liberdade para implantar seus métodos de trabalho. Além do pouco tempo no Brasil, pesa contra o treinador a saída de vários jogadores importantes, consequência da crise financeira vivida pelo São Paulo. Quando tomou consciência da situação, Osório evitou entrar em rota de colesão com a diretoria. Mas fez questão de ser transparente com o torcedor e negou estar arrependido de ter assumido o São Paulo. Eu não digo que mentiram para mim. Tampouco me disseram. Então é óbvio que agora entendo melhor. Mas não pensava eu que o problema econômico era tão grande. E que tínhamos que sair de três jogadores ao mesmo tempo. Entendia um de três. Para Cláudio Zaidan, a saída de jogadores de fato atrapalha bastante. E entre erros e acertos, o trabalho de Osório até agora é bom. Osório tem um histórico de um trabalho muito bem feito no Atlético Nacional. Chegou ao São Paulo com ideias interessantes. Tudo que ele fala sobre futebol me parece pertinente, inteligente, faz boas análises. Mas nem se deve partir da premissa de que tudo que ele faz no comando do time é correto, incontestável. E nem o contrário. A premissa de que tudo que ele faz está errado. Nem uma premissa faz sentido, nem a outra. Repito, é um cara competente, com boas ideias, com uma boa visão do futebol. Uma boa visão do comando de um grupo de jogadores. E que neste curto período de dirigir no São Paulo, já acertou e já errou. Algumas experiências que ele fez no time não me parecem as mais adequadas. Por outro lado, ele sofreu com a saída de jogadores. Ele perdeu alguns que eram titulares. Acho positivo o balanço do trabalho do Osório até aqui. Mas é pouco tempo. É preciso esperar o que o time fará até o final do Brasileiro. Como ele vai montar o elenco para o ano que vem. Que indicações fará. Para que a gente tenha uma ideia mais clara do quanto o Osório pode colaborar para um São Paulo mais forte. Outro que está satisfeito com o trabalho do colombiano é o repórter e também comentarista Alexandre Pretzel. Juan Carlos Osório é bom treinador. É só acompanhar o trabalho do dia a dia. Procura tirar o máximo de cada atleta. Não reclamou. Não ficou se queixando das saídas de alguns jogadores agora. Em relação a algumas negociações. E foi tentar dentro do grupo buscar alguma opção. O principal exemplo é o volante João Schmidt. Que voltou de Portugal emprestado. Estava encostado. O Osório precisava de um jogador para o meio. Viu o João Schmidt e o aproveitou. E é bom jogador. É canhoto, habilidoso. Sabe jogar. E ainda mais. Foi revelado pelo próprio São Paulo. Então o Osório está ficando de fora das picuinhas políticas do Tricolor. Não quer saber mais se vai perder ou não jogadores. E está trabalhando quieto com o que tem. Se vai ser campeão ou não. Difícil a gente dizer. Agora o trabalho dele do dia a dia é superior sim ao de alguns treinadores. Que atuam aqui no Brasil. E que são contra treinadores estrangeiros. Eu, pelo menos, pelo que eu vi até agora, meu caro Humberto Ferretti e ouvintes da Bradesco Esportes FM, acho que o Osório faz um bom trabalho. Agora é preciso deixá-lo trabalhar. De repente ele pode até mudar um pouquinho o esquema de jogo, dependendo de algum adversário, fechando mais o time. Mas ele tem um estilo que ele gosta de jogar para frente. E o São Paulo tem jogadores com essas características. Eu acho que com o Osório o São Paulo vai bem. Não sei se será campeão, mas pode pelo menos chegar a Libertadores da América em 2016. Em seu primeiro compromisso após completar dois meses no São Paulo e 54 anos de idade, Osório vai encarar um de seus desafios mais complicados. O Tricolor volta a campo apenas no domingo, dia 9, contra ninguém menos que o arquirrival Corinthians. O São Paulo tem a seu favor o fato de que o Clássico será no Morumbi, mas vale lembrar que o Timão é a única equipe que conseguiu bater o Tricolor no estádio até agora, em 2015. Para piorar, Alexandre Pato, por questões contratuais, está fora. Ou seja, com dez dias para trabalhar, Osório terá pela frente mais uma oportunidade para mostrar que pode sim organizar a equipe, fazer um bom trabalho e ensinar alguma coisa no futebol brasileiro. Esse Humberto Ferretti, um belo material falando do técnico do São Paulo, o Juan Carlos Osório. Ele que é o técnico estrangeiro que, assim como era Diego Aguirre, chegou badalado aqui no Brasil e, por enquanto, tem tido efeito na equipe do São Paulo. Há algumas partidas muito boas, alguns resultados adversos, mas está fazendo um bom trabalho com a camisa Tricolor. Pra Desco Esportes! E do São Paulo, vamos à equipe do Corinthians. Quem falou no Parque São Jorge foi o goleiro Cássio, o dono da camisa número 1 da equipe corintiana. Falou sobre a equipe, falou sobre vários assuntos referentes ao time, inclusive sobre as situações extracampo também. Cássio falou e você vai ouvir agora. Cássio, tudo bem? Bem. Avisando aqui a tabela do campeonato, os aproveitamentos, o Corinthians em casa tem um aproveitamento, inclusive, superior ao do líder, né? Atlético, está muito bem em casa. Difere a campanha fora, embora muito parecida, o Galo tem uma campanha fora um pouquinho melhor do que o Corinthians e, por isso, está na frente. Vocês têm conversas sobre isso, que melhorando um pouquinho o desempenho do Corinthians fora de casa, o Corinthians pode ultrapassar o Atlético? E aí está a grande diferença? Primeiramente, bom dia. A gente se preocupa muito, na minha opinião, a gente se preocupa em ganhar em casa. Acho que é fundamental ganhar todas as partidas em casa, fora de casa é bem complicado, o batom brasileiro é difícil, em casa também os jogos são muito difíceis. E a gente tem que tentar sempre buscar pontos, né? Mas às vezes a gente consegue, infelizmente, contra o Curitiba a gente acabou perdendo dois pontos no final, mas é coisa que acontece. Outros times vão acontecer com outras equipes que estão lá na frente. Então, nós mantemos, acho que para nós estarmos lá na frente é muito fundamental. É fundamental estarmos ganhando em casa e buscando os pontos fora. Vocês chegam a lamentar o próprio jogo contra o Curitiba, seriam dois pontinhos, exatamente os dois pontos que diferem aí do Atlético? Não, acho que no dia do jogo, sim. Acho que no dia do jogo a gente ficou um pouco chateado depois do jogo. Vindo embora a gente ficou um pouco chateado, mas passou o dia, já tem que pensar, brasileiro é um jogo atrás do outro, e todos os jogos são difíceis, tem que dar atenção a todos os jogos, a qualquer adversário. Acho que não pode se menosprezar as equipes que estão lá embaixo, acho que é bem complicado os jogos. Então, no dia que a gente perdeu o jogo, empatou o jogo, a gente ficou um pouco chateado, mas no dia seguinte já voltou ao normal, a gente já pensando no adversário seguinte que era o Vasco. Cássio, tudo bem? O que esse jogo vai carregar dessa rivalidade aí que a gente está vendo nesses últimos meses, esse ano aí, cara? Não, é um clássico, né? Um clássico bem complicado. É difícil, muito difícil jogar no Morumbi. Então, nós temos que estar preparados, fazendo uma semana muito boa de treinamentos, para no final de semana estar preparados para ir buscar, eu acho que isso é nítico, a gente vai lá buscar a vitória. É difícil jogar com São Paulo, lá é complicado, mas a gente está preparado para ir lá e buscar a vitória. Mas dessa rivalidade que vem agora, principalmente depois do Libertadores, o que esse jogo específico carrega? Carrega de fato de clássico, é um clássico grande, acho que é um dos maiores clássicos de São Paulo. Então, tem toda a rivalidade, tem todas as histórias de outros jogos, o que aconteceu. Então, é um jogo de respeito aqui no Brasil. Cássio, o Corinthians, oito jogos de invencibilidade, é um número que se apresenta, e outro número que se apresenta é o fato de, nos últimos cinco clássicos, não ter vencido. Isso fica mais para nós, jornalistas? Isso tem alguma influência, algum reflexo na partida, esses números, não? Não, acho que fica mais na parte de fora. De repente, o torcedor, a própria imprensa mesmo, nós jogadores estamos bem tranquilos, não nos apegamos a essas coisas e até porque tabus são para ser quebrados. Então, a gente vai para o Morumbi, tenta fazer um grande jogo e sair com a vitória que é o mais importante. Talvez, nesse momento, o Pato atravesse a melhor situação dele no futebol brasileiro, e ele, mais uma vez, não enfrenta o Corinthians. Perde muito o São Paulo? Entre aspas, facilita um pouco mais a tarefa do Corinthians não ter o Pato como adversário? Acredito que facilitar não, porque todo mundo vai querer estar muito bem, mas é lógico que vai fazer falta, porque é o artilheiro da equipe, eu acho, hoje, né? Então, o cara que vem fazendo gol, vem sendo referência, e o jogador não jogando, a equipe deles perde um pouco de qualidade, mas tem um grande elenco lá, acredito que vai vir com muita força para esse clássico. Castro, bom dia. O Walter foi muito bem, né, quando entrou em seu lugar. Você acha que, como campeão do mundo, com toda a história que você tem, ídolo do time do Corinthians, da torcida do Corinthians, tem competição no gol, ou o Cássio é o titular e pronto? Não, eu respeito o Walter, se tu for pegar o histórico, tantos goleiros que entraram bem quando jogaram, o fato do Danilo Fernandes, quando jogou, sempre foi bem, então, o Corinthians também serviu de goleiros, tu vê outros goleiros que estão, o Danilo vem se destacando no esporte, o Júlio vem muito bem no Náutico, o Corinthians tem uma grande escola, o Matheus vem treinando muito bem, então, a gente fica feliz, porque os títulos que nós ganhamos aqui no Corinthians foi tudo em conjunto, e um time como o Corinthians tem que ter goleiros competentes. E tem a história de você dar sorte contra o São Paulo, né? Você já pegou o pênalti do Rogério, você vai bem no Morumbi, né, Cássio? Não, sorte não, né, acho que trabalha, né, você trabalha bastante, e fui feliz nos pênaltis, acho que o último também consegui defender os pênaltis, o pênalti do Rogério, mas é tudo em pro grupo, né, eu acho que, como tu citou do Walter, eu acho que outros jogadores também, outras posições entraram, o caso do Ender também entrou no lugar do Fabio Santos, que vem como titular há muito tempo e está correspondendo muito bem, eu acho que nós não temos que ter vaidade de achar ou ficar magoado ou bravinho, porque o outro jogador vai e vai jogar bem, acho que é um grupo, e todos os títulos que eu conquistei aqui no Corinthians foi grupo, de repente um jogador se destacando em uma partida, outra em outra, então acho que o conjunto vai fazer diferença, até porque o Campeonato Brasileiro é muito longo. Na segunda-feira o Fagner disse que Clássico é um campeonato à parte para a torcida, na terça o Gil discordou, ele considera um campeonato à parte também para os jogadores, desempate a peleja aí dessa polêmica barata, Cássio? Não, é um jogo difícil, né, é um jogo bem complicado, é diferente, né, acho que a mobilização até da imprensa também é maior, e nós jogadores também nos mobilizamos, a torcida também, mas é, porque o Clássico ele pode te colocar lá embaixo e lá em cima, já vi muitas vezes times que estão lá embaixo ganhar um Clássico e se levantar em campeonatos, e equipes que estão bem ganhar o Clássico e a equipe que perdeu ficar muito pior, né, e complicar a situação, então temos que estar bem atentos a isso, e como eu falei, a gente tem o objetivo de ir lá no Morumbi e tentar a vitória. Ah, Clássico sempre é diferente, mexe um pouco mais, tem uma atmosfera diferente, isso é normal não só aqui em São Paulo, mas em todos os Clássicos do Brasil. Cássio, ainda na questão dos pênaltis, né, você já pegou dois pênaltis do Rogério no Morumbi, até no mesmo gol, né, 2013, 2015, como é que estão os estudos na semana aí, pra você, se tiver um pênalti no domingo, tá estudando mais ainda nos últimos dias do Rogério, e ainda em cima disso, você acha que ele tem uma pressão ainda mais por ver você no pênalti, por ele ter perdido dois pênaltis com você, ele carrega uma pressão maior por ter perdido? Olha, estudar ainda não porque a gente não recebeu, vai receber no decorrer da semana sobre o São Paulo, mas pode ser pelo fato dos dois últimos pênaltis eu ter defendido, pode ser, mas ele já é um cara bem experiente, bem rodado, acho que lida muito bem com isso. O São Paulo enfrentou o Corinthians, foram três jogos esse ano, né, e três jogos diferentes, o primeiro o Corinthians muito superior ao São Paulo, o último o São Paulo bem superior ao Corinthians, e no segundo o Corinthians mesmo com a menos conseguiu vencer um jogo diferente. Você acha que é o jogo mais equilibrado esse de domingo? Você acha que o favoritismo não tá tão grande por um dos lados, é o jogo mais equilibrado dos três que teve até agora? Pode ser que sim, pode ser que sim, acho que mesmo o fato de nós estarmos na frente, na tabela, com os pontos de diferença, acho que vai ser um clássico bem equilibrado pela qualidade, o São Paulo teve a mudança de um treinador e eu acredito que esse treinador deva motivar muito a equipe para esse clássico, então, acho que vai ser um clássico bem difícil e bem disputado. Casso, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Queria que você falasse um pouco do sorteio da Copa do Brasil, o que você achou, mais um clássico pela frente contra a equipe do Santos, e por serem distintos os campeonatos, o Campeonato Brasileiro preza a regularidade, a Copa do Brasil, um torneio mata-mata, uma noite ruim, uma partida não tão boa pode comprometer também a sequência do Campeonato. Queria que você falasse se você gostou ou não, se você acha justo também, porque a tabela ajudou mais de um lado e menos de outro. Com relação a eu, o São Paulo pegou um adversário relativamente mais fraco. E se a preparação é diferente de um campeonato para o outro? Acho que é diferente a preparação, porque são dois jogos. Eu achei bom o fato de ter saído essa situação do gol fora de casa. Eu não acho legal, porque às vezes a equipe domina os 90 minutos e um minuto de desatenção toma um gol e é eliminado. Então, foi sorteio, a gente não pode escolher. O ano passado, se não me engano, foi a mesma situação, as equipes são libertadoras que estão em um lado e as outras, algumas equipes grandes no outro lado. Então, aconteceu, teve o sorteio, a gente caiu com o Santos e vamos tentar fazer o melhor para passar de fase e em busca do título da Copa do Brasil também. O Cássio, hoje no treino ali, ele começou com o Vagner Love no ataque e depois trocou pelo Luciano. O que muda com um, com o outro? Você acha que o ataque do Corinthians ainda está buscando uma melhor formação depois que saiu o Guerreiro, depois que saiu o Sheik? Como é que você vê esse ataque do Corinthians? Olha, eu acho que mexe um pouco ainda pelo fato da situação que o Guerreiro é diferente desses dois outros jogadores de estilo de jogo. O Guerreiro é um cara que ficava mais parado na área, mas tinha uma posição física maior, tinha uma força de cabeceio maior. A gente tinha uma bola, a gente jogava muito tiro de meta em cima dele e era sempre ele a primeira bola, então muda um pouco. Hoje nós trabalhamos mais para os lados, com o centroavante também, mas varia mais o tiro de meta. Então muda um pouco, mas aí acaba o Tite, né? Achar a variação, claro, acho que o Luciano é um cara que se movimenta muito mais, tem uma característica de movimentação maior e o Love é um cara que fica mais entre a grande área, o meio campo. Então muda um pouco os estilos diferentes, mas acho que a gente está bem servido. E aí cabe ao professor Tite ter a sabedoria de escolher a melhor situação para a nossa equipe e quem vai jogar domingo. E vai ser o primeiro clássico do outro lado técnico colombiano, né? Você já sentiu alguma mudança aí no São Paulo com o novo treinador, o estilo que você está analisando, vendo de fora? E se esse é o principal clássico hoje, pelo que aconteceu na Libertadores, o torcedor fica mais ansioso para vencer do São Paulo? Olha, acredito que aqui em São Paulo pode ser. Eu acho também pelo fato de, no outro jogo nós temos perdido para o Palmeiras, também acho que os dois clássicos jogando fora de casa vão ser clássicos de grande expressão, acredito, uma cobrança um pouco maior, pelo fato de nós termos perdido o último jogo pelo São Paulo e ter perdido para o Palmeiras, já falando. Mas eu acho que, na minha opinião, pelo fato de a gente ter jogado muito, muito com o São Paulo nos últimos anos, é o maior clássico nosso aqui em São Paulo contra São Paulo, do Corinthians contra São Paulo. Mas acho que vai ser um jogo difícil. Não sei te falar se mudou muito ou não o São Paulo, porque a gente não acompanha os jogos das equipes, geralmente acompanha os lances quando chega das equipes, porque é muitos jogos, um jogo atrás do outro. Mas acredito que deve ter melhorado o São Paulo, acho que a gente viu a evolução, está bem na tabela, não está mal na tabela. E acredito que vai ser um jogo difícil. Cássio, bem, você trata o São Paulo hoje como confronto direto para título? Olha, acho que uma das equipes que vai brigar. Acho que já estamos no meio do campeonato, já vê mais ou menos umas equipes que vêm se mantendo lá em cima, vêm tendo uma regularidade. E acredito que o São Paulo vai brigar até o final, entre os primeiros da competição. E uma outra questão. O quanto que hoje é vantajoso para o Corinthians já ter uma base formada, um time titular, em relação a uma equipe que, ao longo da semana, cada vez que passa, vai trocando com esse rodízio todo implementado pelo Sori? Olha, eu acho que agora é importante. Já temos alguns no meio do campeonato, acho que já temos uma base formada de equipe. Acho que dificilmente sai algum jogador. Hoje, do Corinthians, a gente antes tinha um problema que a gente não sabia quem ia ficar ou não, saíram alguns jogadores importantes da equipe. Hoje a gente já tem uma base, já se dá para trabalhar melhor. E eu acho que já tem mais ou menos um time formado. E isso ajuda bastante. Jogo a jogo, até pelo titi trabalhar e os jogadores se conhecerem, as coisas darem questão de passes e jogadas, já se conhecerem. Acho que a gente já está se conhecendo bem e tem um time com uma base muito boa. O Cássio falou do sucesso dos goleiros do Corinthians. Fala um pouco mais do trabalho do Mauri. Ele é o grande responsável, na tua opinião, por esse sucesso dos goleiros corintianos? Acho que sim. Acho que ele é fundamental para esse tipo de trabalho. Ele diariamente trabalha com nós. É um treinador muito competente. Vem trabalhando, já trabalho com ele desde que eu cheguei no Corinthians. Então, faz um trabalho muito bom. O legal é que ele trata todo mundo da mesma maneira. Não é pelo fato de eu ter sido titular desde que eu cheguei e assumi a posição há um grande tempo, que no Corinthians, que ele vai me tratar diferente, vai trabalhar comigo diferente. Ele trabalha e a cobrança é igual. A minha cobrança é da mesma maneira para mim, do menino que sobe da base, que hoje é o Kaique, o último que subiu. Então, isso é legal, isso é bom. Nos motiva a trabalhar mais, nos indicarmos mais. E a gente fica muito feliz de estar trabalhando com um grande profissional. Cássio, tudo bem? Notícia que a gente recebeu aí, que tem muito torcedor corintiano apreensivo, é que o Renato Augusto sentiu dores no quadril, foi levado para passar por exames. Queria saber como vocês receberam a notícia dele estar fora do treino de hoje, se de alguma forma vocês estão apreensivos ou não, e a importância dele nessa retomada corintiana, o jogador que tem atuado muito, que tem mais números de jogos nesse ano. Ah, eu não sabia mais ou menos, sabia que ele não veio treinar, que ele não treinou, e parecia que ia fazer alguns exames, mas a princípio ele está confirmado, para o clássico, a gente não sabe, acho que mais adiante amanhã, de repente o médico, ou ele volta a treinar normalmente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, eu não sei, particularmente, e nós contamos com ele, é um cara importante, fundamental, acho que no esquema hoje do professor, um cara que vem mantendo uma sequência muito boa, e vem nos ajudando, e vem, acho que no meio campo, é um dos caras que é fundamental, entre a ligação do meio campo e o ataque, vem fazendo um grande campeonato. Saindo do assunto futebol, fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha ouvido, por ser um cara tão alto assim, já jogou basquete alguma vez na sua vida, hoje quando você apresentou o projeto de basquete feminino, você tem interesse, tentou jogar basquete? Não, não, nunca joguei, até porque eu acho que basquete, eu sou baixinho, pela minha altura, comparando com os caras, os caras 2,10m, 2,05m, então, geralmente vê os pivôs, 1,90m, 1,90m, da minha altura, mas eu nunca joguei não, é feliz, é legal saber disso, até porque o Corinthians não é só o futebol, é futebol de campo, tem futsal, outros esportes, é legal, a marca do Corinthians está se expandindo. Cássio, você teve um probleminha na coxa, ficou o jogo fora, voltou, queria saber como você está agora fisicamente. Não, agora estou zerado, estou bem, da minha lesão, semana passada, a gente jogou na quarta-feira, foi antecipado, na último treino, na sexta-feira eu já tinha condições de treinar, já normalmente, e o pessoal optou por deixar mais um dia, até porque a gente tem uma folga, na semana, que foi na segunda-feira, voltar a treinar normalmente, e agora não tenho mais nenhum problema, a lesão está sarada. A questão do seu problema, você também não, acho que no último jogo contra o Curitiba, você não chegou a bater tantos tiros de meta, isso ainda é um problema, você vai evitar isso no jogo, ou essa parte já está sanada também, você já pode bater normal? Não, 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 acho que, não, já está tudo sarado, já o primeiro tempo contra o Curitiba, eu consegui chutar, o segundo eu senti um pouco de cansaço, e não chutei, e no decorrer, eu acho que, se fosse só o problema, o resto estava tranquilo, naquele momento eu não joguei contra o Vasco, eu tinha esse problema, eu não consegui bater o tiro de meta, por tanto que eu treinei normalmente, e quando a gente foi testar, eu senti bastante desconforto, e eles optaram por ficar fora do jogo, e agora está zerado, eu já posso chutar normalmente, não há nenhum problema. Cássio, você estava falando da diferença do Love e do Guerreiro, você que é o cara que fica na frente do atacante, o camisa 9 é o cara que mais te atrapalha, não há tantos camisa 9, hoje, no futebol brasileiro, você acha que está em falta, porque a diretoria do Corinthians, está com dificuldade de achar um até para contratar, você acha que está em falta? Acho que com as referências do Guerreiro, e do estilo parecidos, assim está difícil, eu acho que no futebol brasileiro, um dos melhores centroavantes que tem no futebol brasileiro, e acredito que há um pouco de mudança, isso pelo estilo de jogo, porque pode ser também que hoje, taticamente, muitos treinadores não jogam, não joguem mais com centroavante de área, jogam com jogadores de velocidade mais, mas dessas características, acredito que o futebol brasileiro está um pouco carente. O Cássio, aqui, se o Renato Augusto não puder jogar, deve entrar o Danilo, que treinou hoje aí como titular. É um cara que é muito iluminado nos clássicos, principalmente quando o São Paulo já fez seis gols, a gente lembrou também a sua atuação, dois pênaltis, existe realmente isso? O cara que vai jogar um clássico, pega um adversário e fala, esse time eu me dou bem, eu me saio bem, você se sente um pouco mais confiante, acontece com você, e como é que você vê a situação do Danilo? O Danilo é um jogador importante, não só em campo, como fora também, um cara, acho que é um dos líderes da equipe, um cara referência, aqui dentro do Corinthians, e onde passou, um cara foi muito vitorioso, a gente não sabe qual é a situação do Renato Augusto, se jogar ou não jogar, também não sei se é o Danilo que vai jogar, mas é um cara que vai muito bem em clássicos, acho que não só contra o São Paulo, de repente, por ele ter feito bastante gols, mas nos jogos decisivos, é um cara que tem uma importância muito boa, sempre entra muito bem, e um cara que a gente conta com ele, e aí cabe ao professor optar qual a melhor situação, se o Renato jogar ou não. Acredito que não, acho que clássicos sempre tem uma coisa a mais, uma motivação a mais, e uma cobrança maior também, mas acho que pode ser coincidência, pode ser que ele vá sempre bem com o São Paulo, acho que não é só esse jogo que ele quer ir bem, não sei te explicar essa situação. Não, não, acho que tem que dar atenção, e ter a seriedade com todas as equipes. Está aí o Cássio, goleiro já carimbado no gol do Corinthians, hoje sofre uma certa concorrência do Walter, segundo o goleiro, que sempre que entra, vai muito bem com a camisa do Corinthians, mas o Cássio continua sendo camisa número um, uma figura muito importante para os corintianos. E do Cássio, vamos logo emendar com o material que foi ao ar nos donos da bola, a palavra de Wendel, Wendel lateral esquerdo que virou titular logo depois da saída de Fábio Santos. O jogador ganhou espaço, ganhou notoriedade na camisa do Corinthians, e falou que o time tem que manter a postura, mesmo no jogo, contra a equipe do São Paulo. Vamos falar agora do Corinthians e São Paulo, que é o clássico do dia 9, diga-se de passagem, São Paulo e Corinthians, no Murumbi, quer fazer uma aposta, Veloso? Não. Dô empate para você. É o seguinte, o André Galvão conversou com o Wendel. Crack Neto, começando a semana em semana do majestoso, clássico contra o São Paulo no próximo domingo, eu estou ao lado aqui do lateral, o Wendel, titularíssimo do Corinthians, desde que o Fábio Santos deixou a equipe. Wendel, é uma semana diferente para vocês, né? Uma semana importante, né? Um jogo, um clássico, né? Que movimenta duas grandes torcidas, né? E ainda mais olhando a tabela, a gente sabe que a gente está a dois pontos do Atlético, o São Paulo também está pertinho da gente, então aquele famoso jogo de seis pontos. Pois é, é claro que o clássico sempre tem um peso diferente, né, Wendel? Para você, que está começando a sua trajetória como titular do Corinthians, de repente uma boa atuação num clássico como esse, pode fazer com que a torcida te adote para valer? A gente sabe que é um jogo que tudo é mais, né? Para cima e para baixo, né? Tudo que acontecer num jogo desse, a repercussão é maior, né? Sempre falo que a atmosfera que cerca um jogo desse tamanho é diferente, né? A imprensa cobre mais, a torcida se mobiliza mais, só que a gente tem que ter calma também dentro de campo, saber que é um jogo como é contra o Joinville, contra o Atlético Mineiro, porque não adianta chegar lá e querer fazer mais do que a gente tem feito, tem que manter o nosso padrão de jogo, fazer o que a gente tem feito, que está dando resultado, porque a gente sabe que vai ser um jogo fundamental. Obrigado, Wendel. Valeu, amigo. Valeu. Tá aí, lateral do Corinthians, titular, neto, domingo tem clássico contra o São Paulo no Morumbi. Valeu. Lembrando que temos um clássico, né? Corinthians e São Paulo, que está se aproximando. E seguimos com muitas informações pra você, aqui na rádio do Seu Esporte, na equipe do Santos, temos um novo atacante para o elenco. Trata-se de Leandro, Leandro, ex-Palmeiras, e que já defendeu a seleção brasileira no jogo diante da Bolívia, num amistoso, aí referente àquele confronto que teve lá, que teve a morte do Kevin Espada, houve esse amistoso, e o Leandro foi convocado para tal. E ele vai falar agora na Bradesco Esportes FM. Obrigado. Estou bastante feliz dessa nova etapa. Agradeço primeiramente a Deus e a toda a diretoria do Santos, juntamente com o Dorival, que me contactou, perguntando se eu tinha interesse. de poder vir para cá. Estou bastante feliz de poder estar vestindo a camisa do Santos, que é grande no cenário nacional e mundial. Então, estou bastante honrado de estar podendo fazer parte disso. Leandro, aqui. Primeiramente, bem-vindo. O Dorival Júnior, quando a gente perguntou a primeira vez sobre você, ele disse que sentia que você precisava de novos ares ter um recomeço na carreira, depois do Palmeiras. Você sente que essa oportunidade é realmente de recomeço? Você tem que mostrar mais uma vez o seu valor agora aqui no Santos Futebol Clube? Ah, sem dúvida. Futebol, você não pode se acomodar por uma temporada que você faz boa. Você tem que estar sempre provando, mostrando o seu potencial. No ano de 2013, fiz uma excelente temporada. Inclusive, me leu a Seleção Brasileira. E, como você comentou, eu acho que essa é uma nova oportunidade para eu mostrar novamente o meu valor. vinha sendo muito criticado, muito contestado também. Mas, eu sei do meu potencial, sei do meu valor. E estou bastante feliz nesse novo momento. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu vou poder voltar a jogar bem, poder ajudar o Santos aí. Leandro, aqui. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o peso e a responsabilidade de chegar vestindo a camisa que foi do Robinho? Acho que... Todos podem ter ideia, né? A responsabilidade e do peso. Que é você vestir a camisa de um ídolo do Santos. Acho que é bastante difícil você substituir um ídolo, ainda mais como o Robinho. Mas, vou dar o meu máximo. Fazer de tudo para poder dar alegria a essa torcida. Leandro, bom dia. Bom dia. Quando você chegou no Palmeiras, daquela troca envolvendo os jogadores do Grêmio, você fez um dos destaques daquele grupo de jogadores que vieram do Sul. Mas, acabou, determinado momento, não vingando. Não rendendo tudo o que se esperava, tanto que você veio para o Santos. Então, eu queria que você falasse. O que não deu certo no Palmeiras, o porquê não foi tudo aquilo que se esperava. E a importância, numa segunda questão, de chegar para o Santos com o técnico que te conhece. Mesmo sabendo que você não estava sendo muito aproveitado no Palmeiras, mas por conhecer as suas qualidades, por confiar em você, fez questão de trazer para cá. No ano de 2014, eu fui muito cobrado pelo ano que eu fiz em 2013. Então, não foi só eu, né, que fui abaixo de rendimento, o time todo, inclusive, nós brigamos pelo rebaixamento, graças a Deus conseguimos sair. mas eu fui um dos mais cobrados pelo destaque que eu tive em 2013. Eu fico feliz pela cobrança, porque quem me cobrava sabia que eu tinha potencial para render mais. infelizmente, todo o time não foi bem. E em relação ao Dorival, eu acho que é uma responsabilidade grande também. Você vir a pedido de um técnico, eu tenho que corresponder dentro de campo. Senão, não vai adiantar de nada o técnico pedir ou diretoria. Enfim, eu tenho que mostrar novamente tudo o que ele viu quando eu trabalhei com ele, que ele viu quando eu joguei contra. Então, é mais uma oportunidade para eu poder mostrar para todos que me criticaram, todos que me criticam, que eu tenho potencial e o meu valor. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Você, primeiro, acha que essas críticas são injustas? E, segundo, as contusões, os problemas que você teve passando pelo Departamento Médico te prejudicaram também? Dependendo da crítica, muitas pessoas, eu via muito pessoas falando que eu não estava jogando com vontade. Acho que essa parte da crítica, do meu ponto de vista, é injusta. ninguém entra dentro de campo sem vontade, todo mundo entra querendo vencer. Acho que quando o jogador não vai bem, faz parte do futebol. Um dia ele não está bem, outro dia ele está bem. Mas, creio que essa parte da falta de vontade eu nunca tive. Sempre, sempre entrei querendo dar meu máximo dentro de campo, podendo ajudar a equipe. a questão da lesão, sem dúvida, atrapalhou bastante. Eu fui constatado a lesão em novembro de 2014, foi conversado com o Departamento Médico, eles decidiram para eu não operar. só que quando eu voltei em janeiro deste ano, fiz outro exame e eles decidiram então operar. Eu acho que eu perdi dois meses aí que eu poderia ter operado, ter voltado o ano bem já, treinando com o grupo, mas faz parte, também serve de aprendizado. Graças a Deus já estou recuperado, estou bem e espero poder corresponder aí. no Santos. No Palmeiras, se eu não me engano, a tua concorrência era com 10 atacantes ou nove, mais ou menos. Aqui o número é bem menor, mas os titulares ali pelo lado são Giovanni e Gabigol, que estão em boa fase. Para você, o nível de dificuldade ali na concorrência ainda é o mesmo? Sempre vai ser, independente da quantidade. Nós estamos falando de duas equipes grandíssimas. tanto no Palmeiras quanto no Santos, os atacantes que tem são de muita qualidade. Então, independente, se tiver muitos concorrentes, a concorrência vai ser muito grande pela qualidade de cada um. Você falou do técnico Dorival Júnior, foi fundamental esse contato direto do técnico Dorival Júnior? quando você teve oportunidade de ir para outros clubes. E outra coisa, o Santos tem um grande trabalho com jovens jogadores. Apesar da sua experiência, você tem 22 anos apenas, é um jovem ainda. Foi fundamental essas duas questões para você vir para o Santos? Sem dúvida. Ele é um treinador que já me conhece, trabalhou comigo e ele me contactou diretamente perguntando se eu tinha interesse de vir para cá imediatamente eu falei para ele que tinha sim. E pesou bastante pelo fato de eu também não estar jogando. Já tinha solicitado com, já tinha conversado com os dirigentes do Palmeiras para se havia uma possibilidade de eu ser emprestado para eu poder jogar porque eu já estava bastante tempo parado e eu estava vendo que eu não ia ter chance. então conversei com eles e eles disseram que o Marcelo iria me dar chance. Então continuei trabalhando esperando minha oportunidade mas um certo dia o presidente ligou para o meu empresário e disse que eu poderia ir atrás para eu poder jogar. Enfim, foi quando o Dorival já tinha me contactado. então casou uma coisa com a outra e graças a Deus deu tudo certo. Leandro, a gente sabe que o Santos tem o DNA ofensivo joga com três atacantes para você que é um atacante é mais legal? Chega a ser mais gostoso saber que não tem tanta satisfação tem que voltar um pouquinho mas tem essa coisa de ter três jogadores na frente ter mais uma oportunidade para você que é atacante isso é um diferencial é mais legal? Creio que o futebol hoje está muito competitivo independente do estilo de jogo você vai ter que ajudar a marcar vai ter que correr vai ter que lutar você não vai hoje em dia você não pode mais ficar só lá na frente esperando a bola senão você fica para trás então o estilo de jogo do Santos também é um estilo bem para frente como você disse quando muitas pessoas souberam que eu viria para cá disseram que meu estilo de jogo tinha a cara do Santos e eu fico bastante feliz com isso espero que Deus abençoe e dê tudo certo Leandro você já respondeu sobre a sua lesão mas eu queria voltar ao assunto porque quando vocês chegam normalmente vocês fazem de novo toda uma bateria de exames e tudo mais nessa parte deve estar tudo aqui mas como é que você se sente porque normalmente quando a pessoa se lesiona e ela vai voltar efetivamente tem aquele receio de tirar um pouco o pé para não acontecer de novo como é que você está você se sente 100% graças a Deus eu estou 100% essa fase do receio já passou nós estamos entrando no mês de agosto já estamos em agosto e eu fiquei mais de 6 meses sem jogar as oportunidades que eu tive foi com duas com Oswaldo de Oliveira somando as duas não deu um tempo e uma com com o Marcelo que foi de 30 minutos então é muito pouco para nós que já estamos em agosto três oportunidades já passou da metade do ano então é muito pouco e eu já passei da fase do receio então eu estou 100% já e se Deus quiser vai dar tudo certo o Santos tem um rival direto já na próxima fase o Corinthians pode ser a chance aí de repente já começar com o pé direito assim que confirmar o confronto fazer gols e mostrar para a torcida que você pode ser muito útil fica motivado em saber que tem o Corinthians pela frente é a questão da Copa do Brasil eu creio que não vou poder jogar porque eu já joguei é mas vou estar na torcida para se Deus quiser meus companheiros aí consigam passar por esse obstáculo que vai ser bastante difícil Leandro você chegou a ficar surpreso com a ligação do Dorival porque no ano passado no Palmeiras você teve esse problema da lesão isso atrapalha um pouquinho ele viu você jogar pouco também e outra coisa que eu queria saber você falou aí que muitas pessoas dizem que você é a cara do Santos você concorda com isso? Você sente isso também? A questão do Dorival por uma certa maneira eu fiquei surpreso não esperava sinceramente não esperava que recebesse a ligação mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz de saber que ele confia no meu trabalho confia no meu futebol e eu espero poder corresponder dentro de campo Qual foi a tua pergunta? Desculpa Ah, eu acompanho o Santos há pouco tempo até porque quando a gente eu particularmente quando estou trabalhando no clube eu foco muito nele até ao momento que eu estou lá mas eu creio sim que eu tenho a cara do Santos porque eu sou um jogador de velocidade de habilidade então o estilo de jogo do Santos é esse tanto que revelou grandes craques aí o mesmo estilo de jogo Esse é Leandro que chegou a ser convocado para a seleção brasileira em um amistoso diante da Bolívia Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte E falando de vôlei de praia a Jaque Silva que foi medalha aí do Brasil ela falou sobre essa questão para ela na praia é muito difícil apontar um favorito A rainha da praia e a nossa rainha das Olimpíadas da Band Bina comentarista maravilhosa estava falando inclusive para a Virna que ela estava com saudade do Rio de Janeiro e tal e ela chegou no Rio e o sol abriu maravilhosa para ela e para a nossa rainha da praia simplesmente Jaque Silva quem não lembra daquele ouro em 96 em Atlanta maravilhoso em que na verdade era até estreia da modalidade eu vou passar a bola para a Virna que ela tem uma pergunta um pouco mais comprometedora para você Jaque bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia galera em São Paulo esse visual aqui está maravilhoso Marcelo está com a inveja da gente aqui primeiramente quero agradecer a sua presença eu sou fã incondicional da Jaque eu também Vina eu acho que você foi uma pessoa que realmente marcou a história do vôleibol não só vôleibol de praia como vôleibol de quadro eu acho que a sua geração e a Isabel foram minhas inspirações quando comecei quando comecei quando garota e agora você na praia eu acho que você é a pessoa que sabe realmente muito do vôleibol de praia eu queria te fazer uma pergunta quem que você acha dessas duplas que estão disputando aí vaga para participar da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro quem serão as duas duplas que vão estar aí hein Jaque olha pelos resultados né Agatha e Bárbara Seja estão aí no primeiro lugar do ranking e Larissa e Thalita né assim mas tem gente por fora correndo ainda né a gente nunca sabe essa coisa de Olimpíada principalmente com dupla de praia né você tem que estar muito afiado e rezando também porque nada pode acontecer não tem substituto né não existe reserva a responsabilidade é muito grande é maior é cobrança até porque a gente está sediando os jogos no nosso país né Jaque você que já jogou a Olimpíada ganhou a primeira medalha em 1996 até hoje ninguém ganhou essa medalha de ouro tá na hora né tá na hora vai ficar apegada a ela vai liberar já tá liberado imagina acho que é bom o esporte precisa crescer tá na hora já tem 20 anos a medalha praticamente já tô comemorando com a Sandra de novo mais uma festa fala lá em festa a Jaque tava me contando a festa que é a arena né e eu acho que o vôlei de praia combina perfeitamente com o Rio de Janeiro ainda mais se tiver um solzão desse a plateia não se incomoda né não não o vôleibol de praia ele foi um esporte que ele teve assim o grande o auge dele nos anos 90 e ele trouxe todo um diferencial né da forma que o esporte é tocado leveza a leveza a diversão é uma festa na arena o DJ é ótimo o estilo dos jogadores o vôlei brasileiro é bonito o biquíni é menor é exatamente tem toda uma apresentação né isso isso atraiu o público os patrocinadores né foi realmente uma explosão o esporte quando aconteceu bom agora já que eu vou abrir então pro Elia conversar um pouco mais diretamente com você nosso Marcelo Negrão que tá lá também olha só gente a rainha da praia tá aqui do meu lado hoje comigo como a Virna falou olha morram de inveja só rainhas né só rainha a Virna a Virna é parceira nossa é titular absoluta das nossas cadeiras e das nossas bancadas e a Jaqueline é titular naquilo que a gente entende de melhor né Marcelo que é qualidade pra jogar força inteligência porque a gente tava tentando dizer aqui Virna exatamente aquilo que o Marcelo colocou e eu queria até colocar pra você e já já colocar pra Jaque também que é o vôlei brasileiro sempre teve algo mais sempre teve algo diferente pra poder ser medalha de ouro pra poder ser campeão da liga mundial ele sempre teve aquele plus ou pra um ataque mais rápido ou pra um levantador genial ou porque o nosso oposto atacava de uma forma diferente ou porque a gente atacava da linha de três ou porque a gente tinha inventado o saque viagem e talvez esteja faltando esse algo mais agora neste novo grupo né Virna olha eu acho que esse sucesso do vôlei brasileiro devida muito trabalho né o vôlei como eu falei começou na época da Jaqueline da Vera da Isabel e o vôlei foi se inovando apareceu o banco de patrocínio deu uma estrutura essa Jaque Silva falando sobre o vôlei de praia Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte e vamos agora com uma história muito interessante nada a ver com as Olimpíadas mas sim a história de dois pilotos mirins Diogo Moreira de 11 anos e Guilherme Brito de 12 anos praticam moto velocidade apesar da pouca idade estiveram no super motor e falaram com propriedade sobre a situação eu comecei no moto velocidade eu já andava de motocross desde os meus 9 anos só que meu foco sempre foi moto velocidade só que a gente não tinha um vamos dizer um caminho assim sabe que pra moto velocidade e aí ano passado surgiu uma oportunidade que na verdade eu comecei na 150 é da categoria Honda Junior Cup que tem no campeonato super bike legal e lá eu fiz três corridas e depois eu vim pra fazer um teste na equipe do Alex e eu entrei e agora eu tô tô correndo na 250 e o que que você tá achando de ser piloto de velocidade qual a velocidade mais alta que você já atingiu mais alta acho que 170 170 alguma coisa 160 quase 180 km por hora é e o que que você tá achando de ser piloto de moto velocidade é é é muito legal assim é é é um esporte muito diferente assim sabe é são são tipo vamos dizer de emoções diferentes assim no motocravo você sente assim você dá um saldo você sente assim sabe no moto velocidade você faz uma curva você sente assim o joelho raspando sabe é diferente mas é os dois são muito divertidos assim ótimo bom bom que ele já começou dizendo e contando tudo isso que afinal de contas já abre espaço pro Diogo começar a contar a história dele porque afinal de contas com tantos títulos no motocross quer que deu na tua ou na da sua equipe do seu pai na telha de mudar pro moto velocidade boa noite Diogo boa noite eu andava de motocross eu tava numa corrida do arena aí o Alex tava lá aí eu ganhei essa corrida ele me chamou pra fazer um teste na equipe aí eu gostei eu andei bem aí ele eu ele me contratou pra ficar na equipe esse ano assim fácil sim fácil você foi lá subiu na moto agora quando você sai de uma moto de motocross pelo que eu li no seu currículo 65 cilindradas aí você vai pra pista pra uma moto de 250 cilindradas um ambiente completamente diferente onde foi esse teste aí que você fez? foi eu não lembro direito onde foi que bom né não precisa acho que pra aquele você não lembra que pista que foi? não bom enquanto você conta eu ou seu pai vai me soprar como é que foi? foi em Barueri? foi no Cartódromo Cartódromo Aldeira Serra ah Cartódromo e aí você já mostrou que entendia do negócio sim eu sempre assistia na TV corri de moto velocidade aí eu gostava bastante aí eu tornei equipe mas você teve alguma dica pra você andar rápido porque andar de moto que moto você andou no Cartódromo? a mesma que você corre? 250? sim 250 Honda e foi fácil subiu e saiu acelerando sim que simples não é? muito simples 11 e 12 anos de idade o legal dessa nossa edição e desse começo de papo aqui é que a gente percebe que existe um trabalho aí pensado e voltado pra se desenvolver pilotos lógico que a gente não tá aqui pra dizer que o Guilherme e o Diogo são futuros campeões lógico que eles querem fazer isso mas se a gente tiver formando atletas já desde essa idade a gente já tá fazendo um trabalho e muito bom e melhor ainda se a gente puder inspirar outros jovens pilotos tá aí esses os pilotos mirins que quem sabe podem estar abrilhantando o cenário esportivo brasileiro Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte Caputino o futebol internacional na Bradesco Esportes FM É isso aí chegou a hora do Caputino Futebol Internacional comigo o Juan Rodrigues aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte estamos chegando aí com os campeonatos europeus já temos jogos a partir de hoje 7 de agosto teremos Lille contra Paris Saint-Germain pra você que gosta do campeonato inglês já teremos no dia 8 no sábado Manchester United contra Tottenham Buremulf contra Aston Villa Everton contra Watford Leicester City contra Sunderland Norwich contra Crystal Palace e Chelsea contra Suance também na França teremos Baixia contra Rennes Marseille contra Caan Montpellier contra Anglers Nantes contra Gingamp Nantes do Adrian o Adrian ex-jogador do Flamengo foi pro Nantes estar muito empolgado para essa temporada que vai enfrentar o Gingamp o Nisse enfrentou o Mônaco o Trois enfrentou a Jassiô na Holanda na Holanda teremos a do Den Haag contra PSV Roda JC contra Heracles Armello Feyenoord contra Utrecht e no domingo teremos Bordeaux contra Stade Rams na França Toulouse contra Saint-Etienne Lyon contra Lorient na Holanda teremos a Z Alkmaar contra Jax Niemengen contra Excelsior William II contra a equipe Dovites e um dos ídolos do River Plate se despediu logo após o título da equipe vencido por 3x0 diante da equipe do Tigres a conquista veio dentro de casa com o monumental lotado e ele se despediu da torcida trata-se do atacante Kavenag abre aspas para ele aqui um ciclo se completa com o orgulho de ter levantado a Copa a verdade é que eu queria encerrar minha passagem dessa forma é um sonho para um jogador conquistar tanta coisa dentro de um clube como o River Plate e essa Copa que é o máximo que a torcida esperava disse o atacante de 31 anos e por falar em argentinos o Porto anunciou a contratação de Osvaldo o jogador Ítalo Argentino que esteve emprestado ao Boca Juniors ao longo do primeiro semestre assinou o contrato válido por uma temporada com os portugueses com a opção de renovar por dois anos além disso ele ganhou a camisa 10 no novo clube nascido na Argentina ele tem 29 anos e trocou a ir a Roma pelo Southampton em 2013 por 14,6 milhões de libras mas jogou pouco no clube inglês pouco depois foi emprestado a Juventus Internacional e Boca Juniors antes de ver se o contrato se encerrar em julho e o Querétaro o time que era do Ronaldinho estreou aí com um bom placar na Champions batendo o São Francisco do Panamá Champions da CONCACAF 2x0 foi no placar tivemos outras partidas Santos Laguna 4x0 contra o Connection aí e Municipal perdendo para o Real Southlake por 1x0 esse jogo que foi lá na Guatemala e Álvaro Morata deve ser baixa na Juventus durante um mês por conta de um estiramento no músculo sóleo da perna esquerda informou o clube no site oficial o atacante se lesionou durante um treinamento na terça-feira dessa forma o atacante espanhol será desfalque na abertura da temporada da Véquia Senhora e jogo contra Alásio no sábado em Xangai na China e o técnico Tata Martino deu uma declaração forte e surpreendente sobre Messi a respeito do futuro do jogador com a seleção o treinador voltou a defender o craque do Barcelona das críticas recebidas após o vice-campeonato da América abre aspas se eu fosse Messi já teria renunciado à seleção ninguém disse que o Léo não vai jogar os amistosos essa questão se instaurou sem motivo algum e agora temos que explicar algo que não há notícia o único que eu sei é que tem que fazer uma convocação ainda nesta sexta-feira de seu programa 90 minutos da Fox da Argentina e depois de muita insistência o negócio envolvendo De Bruyne e o Manchester City volta a esquentar e pode acontecer o Wolfsburg fez muito jogo duro na janela de transferências mas enfim estabeleceu um preço pelo jogador de acordo com Daily Mirror os lobos só vendem o belga por 50 milhões de libras 272,8 milhões de reais isso é o que o Loureiro tem no bolso normalmente todos os dias ele traz inclusive para almoçar com a gente 272,8 milhões de reais ele bota um cheque e fecha o almoço para a gente a ideia inicial da diretoria do Manchester City era fechar com o destaque do Wolfsburg por 38 milhões de libras 207,3 milhões de reais e para fechar as rapidinhas para você o Tottenham está pronto para fazer uma oferta ao Queen's Park Rangers pelo atacante Charlie Alston o clube londrino ofereceria um jogador em troca do empréstimo de Alston segundo o Daily Mirror e o Sunderland está confiante no aceito com Adnan e Anuzay por empréstimo basta somente o Manchester United fechar com Pedro para que o jovem belga seja liberado já o Atlético de Madrid está acompanhando na situação de Asselharamendi no Real Madrid e pode fazer uma oferta ainda nessa janela de transferências segundo o Elgo Digital o Real Madrid pode ser persuadido da vender Karim Benzema mas apenas se o Arsenal fizer uma oferta girando em torno de 45 milhões de libras essas informações do futebol internacional para você e seguimos com muitas informações na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte agora com o material internacional é Rafael Leão foi conversar com o ex-vascaíno Romulo volante que fez muito sucesso em São Januário e hoje defende a equipe do Spartak Moscou lá no Spartak ele está ganhando seu espaço novamente depois de ter ficado um período machucado voltou a atuar pela equipe e você vai ouvir agora a entrevista para o nosso essa área internacional que foi ao ar do Romulo falando com Rafael Leão Olá Romulo é um prazer ter você aqui conosco na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte você que é um volante ficou conhecido aqui no Brasil atuando pelo Vasco hoje defende a equipe do Spartak Moscou da Rússia queria começar a nossa entrevista primeiro te dando as boas-vindas aqui na Bradesco Esportes FM e querendo te perguntar como é que está o futebol do Romulo na Rússia desde que você chegou em meados de 2012 até agora o que você tem feito de bom aí no exterior? Primeiramente é um prazer estar falando com vocês e aqui graças a Deus está bom o campeonato bem futebol o campeonato bom de jogar bem bem forte eu acho que eu acho que o que é que eu tive é bom para sentir um pouco de como é o futebol e dá para ver que a cada dia a cada ano que passa está melhorando mais entendi e você que saiu do futebol brasileiro foi direto para o futebol da Rússia está aí até hoje quais são as principais diferenças que você vê do futebol jogado no Brasil para o futebol jogado na Rússia? Olha, aqui na Rússia o futebol é bem é bem corrido sabe rápido e com muita força fixa e também de de muito muito funcionamento prático que eles vivem muito no Brasil é aquele futebol mais tipo brasileiro né mais individualista um pouco um pouco mais de deusadia eu acho que aqui não tem tanto isso claro Romulo quando você chegou assim você nem começou a estrear direito você sofreu uma lesão grave correto? Aham Quanto tempo você ficou parado? Em 2012 ficou parado um ano e três meses um ano e três meses Entendi e isso obviamente te atrapalhou na sua adaptação ao futebol rússico correto? Verdade mas graças a Deus depois pude correr atrás e melhorar e voltar a jogar no nível que estava jogando antes E hoje você é titular absoluto na Rússia pra quem não está acompanhando muito bem porque é difícil daqui do Brasil a gente acompanhar o futebol russo né você é titular no seu time tem marcado gols como é que está a situação do Spartak no campeonato? A temporada começou foi três três anos foi o terceiro jogo no último no último no último ano enfim e estamos com duas vitórias e um empate o clipe está está bem e com fé em Deus vamos poder talvez é um pertículo esse ano Romulo desde que você chegou ao Spartak surgiram desde 2012 pra cá alguns boatos em relação ao seu nome envolvendo clubes aí da Europa fora da Rússia no caso eu me lembro por exemplo do Liverpool seu nome também chegou a ser especulado numa época aí no Arsenal aqui no Brasil o Internacional estaria interessado no início do ano pra poder disputar a Libertadores você chegou a receber alguma proposta oficial alguma conversa nesse sentido? Não, não oficialmente não recebi nada também soube por várias especulações mas oficialmente pra mim não chegou nada entendi e pra você assim você que tá aí jogando pelo futebol russo você sonha um dia estar num centro mais conhecido da Europa uma Inglaterra uma Espanha uma Itália da vida? sim sim tem um sonho principalmente na Inglaterra é um futebol bem visto um campeonato bom de jogar um campeonato acho que a vitrine do futebol mundial tá fazendo Inglaterra mas é um sonho né temos que sonhar e batalhar pra conseguir ser arriscado verdade outro sonho imagino que seja a seleção brasileira esse você já conseguiu realizar mas eu acredito que você ainda busca se fixar né conseguir continuar na seleção por mais tempo correto? sem dúvida a seleção foi que todo sonho e ninguém quer deixar de estar né eu já já disse que ele conquistava de chegar à seleção mas agora o meu sonho é de voltar e permanecer acho que isso é meu principal objetivo e Romulo falando sobre seleção a gente inevitavelmente não tem como deixar de lembrar daquele 7x1 pra Alemanha lá na Copa do Mundo e da recente eliminação que a gente teve na Copa América também eu queria saber como é que você tá enxergando o momento do futebol brasileiro que tem sido ultimamente muito criticado em relação à seleção brasileira se você é mais um que pensa que a seleção não tá bem em termos de jogador de material humano de atletas ou se você discorda disso e acha que o problema não é esse claro o Brasil não passou pelo momento bom na Copa América principalmente que é o mais recente mas eu acho que o futebol tem essa coisa às vezes se ganha às vezes se perde o Brasil acho que tem vários jogadores de qualidade que estavam disputando tanto a Copa do Mundo como agora a Copa América eu acho que às vezes o futebol nos turnos é uma maneira que todos vão ajudar sabe muito e ainda mais se tratando de seleção brasileira o jogamento é muito forte mas eu acho que o Brasil tem jogadores de qualidade e como agora também está sendo bem feito eu acho que tem tudo para melhorar isso futuramente E desde a chegada do Dunga depois da Copa do Mundo você chegou até a ser convocado algumas vezes mas acabou não indo para a Copa América por que você acha que acabou não sendo um dos escolhidos pelo Dunga para ir para a competição? Não sei estava na minha posição também tem vários jogadores de muita qualidade acho que é bem difícil para o próprio Dunga estar escolhendo os convocados mas eu acho que o jogador que ele ganhou foi bem feliz e tinha tudo para chegar mais ou menos depois na Copa América mas como eu falei o futebol infelizmente não sempre é só o jogo E o seu nome você acredita que vai estar sendo chamado agora durante as eliminatórias? Olha não sei mas estou passando para isso trabalhando o trabalho firme do fone para na minha melhor forma fisicamente psicologicamente eu acho que com isso a gente tem que não ficar pensando muito e deixar as coisas acontecer naturalmente buscar focar no trabalho aqui no meu time e deixar as coisas acontecer eu acho que fazendo um bom trabalho aqui consequentemente a coração vai vir novamente com certeza Romulo já tem como a gente falou desde 2012 você deixou o futebol brasileiro deixou o Vasco e está aí na Rússia no Spartak e eu tenho absoluta certeza que a torcida do Vasco sente muito a sua falta ainda mais que depois que você saiu juntamente com aqueles outros craques daquele time de 2011 e 2012 o time não tem mais repetido aquelas boas atuações da tua época eu quero saber se você tem acompanhado o momento do Vasco agora no campeonato brasileiro nos últimos anos também nossa a gente acompanhando sempre acompanha o Vasco agora infelizmente está acompanhando por uma fase bem difícil então acho que no final são 10 erros no brasileiro bem complicado mas eu sei tem que procurar eu acho que o Grês tem que se juntar um pouco mais e focar nesse objetivo e tirar o Vasco dessa situação o time dá uma grandeza muito grande para estar vivendo esse momento e desde que você saiu o time acabou passando por um rebaixamento agora lutando de novo contra isso por que você acha que aquele time que você fez parte 2011 e 2012 chegou até a quarta de final da Libertadores foi campeão da Copa do Brasil por muito pouco não foi campeão brasileiro por que você acha que aquele time se desmontou de uma maneira tão rápida e não conseguiu repor as peças com a mesma qualidade para o nosso time o Vasco conseguiu se equilibrar com vários jogadores experientes e outros novos e isso o time conseguiu um equilíbrio muito bom para chegar para o meu delicado ele conseguiu colocar as peças que tinham da maneira correta acho que isso influenciou bastante e além disso também o time era igual uma família dentro de campo fora de campo todo mundo se ajudava quando chegava no meu joelho todo mundo procurava de ficar um ajudando o outro quando eu via que um jogador não estava tão bem dar vapor para a semana dos animais acho que não só ter um grupo mas um grupo unido acho que isso influenciou bastante claro falando um pouquinho justamente sobre isso que você estava falando do grupo ser unido teve aquele problema do Ricardo no jogo contra o Flamengo na última rodada do primeiro turno e o Vasco já estava lutando ali por título mas se eu não estou enganado ele estava em quarto lugar acabou terminando o campeonato em segunda dois pontos do Corinthians por muito pouco não foi campeão eu queria saber o seguinte vocês tiveram o primeiro turno com o Ricardo Gomes inclusive foram campeões da Copa do Brasil com o Ricardo Gomes e tiveram o segundo turno com o Cristóvão quase vencendo o Brasileiro quase vencendo também a Sul-Americana tem muita gente que afirma que o grupo só chegou tão longe porque estava motivado devido ao problema que o Ricardo enfrentou houve realmente isso ou você sentiu que também tinha trabalho do Cristóvão naquela campanha? o Cristóvão teve uma grande participação dando continuidade do trabalho do Ricardo claro que com o problema que o Ricardo teve o time sentiu um pouco e com isso desceu mais motivação mas sem dúvida nenhuma o Cristóvão teve um grande papel naquele ano que o Ricardo pode poder sair campeão brasileiro entendi e hoje o Cristóvão ele já teve uma passagem pelo Fluminense hoje está no Flamengo e o Ricardo Gomes recentemente assumiu o Botafogo e ele não trabalhava como treinador desde justamente aquele problema que ele teve na época com o Vasco como é que você você ficou sabendo dessa notícia como é que você encarou essa notícia do Ricardo voltando a trabalhar agora como treinador? Nossa quando eu vi isso eu fiquei muito feliz porque o Ricardo além de ver o treinador é uma pessoa fantástica faz um cara que quando você precisa está sempre ali para te ajudar para te dar um conselho para para te passar todos os objetivos eu acho quando eu vi a notícia que ele voltasse ao treinador eu fiquei feliz demais porque é um cara que merece um cara um cara além de ter vencedor não só na vida profissional como na vida especial desse problema que ele fez e fico feliz demais que ele está voltando a fazer aquilo que eu acho e Romulo assim eu acho que muita gente não se lembra mas naquele início de ano de 2011 o Vasco passou por vários problemas sofreu várias derrotas no campeonato carioca muita gente até brincava que o Vasco iria cair no campeonato carioca e depois da chegada do Ricardo parece que o time se transformou e depois conseguiu se consolidar como um dos melhores do Brasil naquela temporada queria saber o que o Ricardo fez para mudar aquele time da água para o Vinho que não estava jogando nada para jogar muito é que nem o que foi mesmo com a chegada do Ricardo ele ele conseguiu colocar as peças que tinha no grupo no lugar certo e fazer com que já era da forma que ele achava correto e a cidade deu certo né naquele ano começando o campeonato carioca muito mal quatro derrotas se eu não me engano na primeira quatro partilhas e isso fez com que o Ricardo quando chegasse e derrubar ele dá um dá uma mudada no time né uma mudada no ambiente uma mudada na motivação acho que foi crucial e Romulo voltando um pouquinho para a seleção brasileira mas não agora sobre a seleção principal hoje a gente está completando faz um ano daqui a um ano a gente vai começar a disputa dos Jogos Olímpicos aqui no Rio daqui exatamente a um ano e você teve presente na última vez na última competição né nos Jogos de Londres em 2012 teve naquele time daquela seleção brasileira que ficou com a medalha de prata inclusive você marcou gols naquela naquela Olimpíada né e eu queria saber assim o Brasil ele chegou naquela decisão contra o México com um bom favoritismo até porque a equipe apesar de ser jovem apesar de só ter os 3 acima da idade permitida pela FIFA para as Olimpíadas era um time que tinha muitos integrantes que já estavam naquela seleção principal você o Oscar o Neymar tinha o Hulk também Thiago Silva Marcelo enfim era uma seleção que apesar de jovem era experiente por que que a gente não conseguiu aquela sonhada medalha de ouro por que que ainda não chegou daquela vez sempre às vezes fico pensando comigo o que aconteceu mas não dá não dá pra explicar porque foi um um jogo que a gente tinha uma partida bem confiante sabe tinha feito um antes da final grandes jogos e quando entramos para o final viemos confiantes infelizmente tomamos um jogo ali no início bem no início do jogo acho que ali abalou um pouco a equipe e não podemos com isso não mantivemos o equilíbrio para colocar a bola no chão e poder fazer os jogos mas como eu te falei antes o futebol é sempre a vitória fazer o favor do Brasil pode perder infelizmente foi o Brasil mas você acha que assim o fato do Brasil nunca ter conquistado uma medalha de ouro e aquela está realmente muito pra cima assim foi mais uma vez mais uma vez estávamos na final mais uma vez a gente estava a um passo de conseguir aquela medalha de ouro você acha que isso de alguma forma pesou no psicológico dos atletas? não acho que não todos que estavam ali estavam bem cientes do que eu queria em nenhum momento deixamos essa pressão de ganhar uma medalha de ouro em algum que há em alguma coisa sempre entrava alguns jogos bem concentrados e claro que estávamos ali para limpar pela medalha de ouro e infelizmente não é bem triste para o Brasil eu acho que só falta essa medalha da ZNP para o Brasil e infelizmente em 2002 nós conseguimos pois é e aí tem uma questão eu acho que de certa forma é quase que um paradoxo porque a gente tem agora mais uma oportunidade dessa vez em casa o que teoricamente vai nos ajudar porque a gente vai ter a força da torcida mas se a gente for lembrar em termos de Copa do Mundo que obviamente tem nada a ver com o Olimpíada mas é uma das principais competições as duas vezes que a gente teve a Copa do Mundo em casa a gente acabou fracassando será que a gente consegue essa medalha de ouro essa bendita medalha de ouro aqui no Rio? Tomara que sim vamos torcer eu acho que a torcida brasileira tem que tem que fazer a diferença na Copa do Mundo a torcida está fazendo um grande espetáculo na doze do outro Brasil eu acho que na verdade não vai ser diferente acho que a torcida vai apoiar nós estarmos e com certeza vamos poder conquistar essa medalha de ouro aí e Romulo assim acho que até pra gente poder fechar aqui você eu aposto que era um dos jogadores mais queridos daquele grupo do Vasco juntamente com o Dedé Diego Souza até o Éder Luiz que na época também estava jogando muito e hoje está de volta no Vasco e eu queria saber você recebe muita mensagem do torcedor pedindo pra você voltar? é bem engraçado eu trouxe no time sempre sempre que peço fotos no Instagram o pessoal pediu pra voltar mas é complicado existem várias coisas que impedem de voltar mas quem sabe um dia vamos ver a gente não pode descartar nada quem sabe um dia voltar no Vasco é o que tem um carinho enorme então não está descartado uma volta quem sabe em breve daqui a alguns aninhos é quem sabe ninguém sabe o dia da manhã quem sabe a gente tem que viver hoje sem pensar na manhã não tem a manhã de troca entende poder levar o Vasco para o Vasco no centro é um campeonato diferente de dois jogos decididos eu acho que o Vasco vai poder passar para a próxima fase Romulo para fechar de vez dessa vez é a última eu prometo eu lembro que o seguinte em 2011 vocês ganharam a Copa do Brasil como eu falei por muito pouco disputaram ponto a ponto com o Corinthians naquele campeonato brasileiro e estavam também na sul-americana dividindo a atenção querendo ganhar tudo naquele ano naquele segundo semestre hoje é aquilo o Vasco está lutando contra rebaixamento e tem Copa do Brasil pela sua própria experiência pela experiência pessoal que você teve naquela época é saudável você dividir a atenção nessas duas competições mas dá para fazer ou é melhor focar em uma só para tentar cumprir o objetivo? Olha, eu acho que dá sim para fazer dá sim para chegar dependendo do grupo dependendo do elenco eu acho que dá sim eu acho que nesse momento está passando por uma situação difícil no brasileiro mas tentar chegar na vida tentar fazer essa situação e na Copa do Brasil buscar passar para a próxima fase o Vasco não pode ter pensamento além desse porque é um chique grande e o XM tem que estar criando por chique e aí no Brasil agora tem que sair dessa situação Beleza Romulo queria te agradecer muito obrigado pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e você está com as portas sempre abertas aqui sempre que você quiser bater um papo aqui com a gente a gente está super disposto a falar contigo foi um prazer um abraço um abraço um abraço para vocês pode ser rapidinho então tá então beleza peraí e Romulo como é que está a questão da Copa de 2018 a Copa de 2018 aí na Rússia a gente está aí agora há 3 anos disso como é que está a preparação do país como é que você está vendo a movimentação do país em relação a isso a esse evento olha assim o nosso povo onde vivo está bem juntado aqui na eu saio que o nosso time agora vai estar na Copa e já está pronto e acho que o principal problema aqui na Rússia é o em relação ao trânsito mas estão fazendo várias obras como é que você vai tendo obras para poder reverter isso eu acho que as velas estão bem adiantadas aqui na Copa vai estar tudo bem avançado esse o Romulo ex-jogador da equipe do Vasco da Gama estamos aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte com um grande personagem um grande jogador brasileiro que ousou em ir para a Argentina jogar bola e deu certo jogando na equipe do San Lorenzo tivemos uma grande conquista argentina segunda libertadora seguida conquistada por um argentino que é a equipe do River Plate estamos conversando com o Silas treinador de futebol Silas queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte e para começar eu gostaria que você falasse o que representa para um povo argentino um título como esse um título de libertadores você que conhece muito bem eu acho que a nível de Sul América é o máximo que se pode alcançar você vê que o Atlético Mineiro ainda hoje fazem três dois anos praticamente que o Atlético foi campeão na Libertadores e até hoje se fala muito dessa conquista os jogadores ainda estão colhendo aí os frutos dessa conquista o próprio Vitor Goleiro acabou de renovar o contrato muito também por aquilo que aconteceu na Copa Libertadores e eu acho que mais importante ainda do que a própria vitória é a forma como os argentinos se levantam rápido dos insucessos porque o River Plate se você se recorda há dois anos atrás estava disputando a Série B do Campeonato Argentino e aí você vê que um ano praticamente depois de voltar para a Série A o time já é campeão da Copa Libertadores ou seja isso mostra a força do futebol argentino e a seriedade com que eles encaram o futebol Agora foi uma final para ninguém botar defeito com todo o estilo argentino tinha argentinos no Tigres também um jogo bastante pegado tanto lá no México como no Monumental de Nunes com a torcida em cima o tempo todo foi um grande espetáculo o argentino sabe fazer uma final como ninguém né Silas? Sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma acho que foi merecido por tudo aquilo que o River Plate fez durante toda a competição e assim como o Inter de Porto Alegre não conseguiu ganhar do Tigres ganhou do Tigres por uma diferença pequena aqui não conseguiu sustentar lá o Tigres também não ter conseguido vencer contra o River na sua casa depois a final na casa do adversário se eu não me engano de todas as Copas Libertadores só três vezes os visitantes conseguiram ser campeão jogando fora de casa então eu acho que isso aí mostra a força de jogar em casa a final e fazer um bom resultado agora Silas a força de jogar em casa e a força de um time do River que ressurgiu das cinzas até agora é o único campeão na América do Sul porque ele foi o último campeão da Sul-Americana o último campeão da Recopa e agora campeão da Libertadores também você jogou no San Lorenzo que é lá pertinho é uma equipe essa equipe do River que tem muita história e muita tradição no futebol argentino por ser muito forte inclusive teve uma provocação no jogo contra o Boca Juniors que botaram a frase escrito vocês tentam chegar mas não conseguem é um novo River Plate ressurgindo para o futebol mundial sem dúvida nenhuma e bom também para o futebol sul-americano porque nos últimos anos nos últimos praticamente quatro, cinco anos o River Plate teve em baixa teve muito mal mal economicamente assim como o futebol argentino também e mal tecnicamente só o Boca aparecendo jogando as finais contra o Corinthians a era Riquelme mas praticamente a era Riquelme acabou está começando uma outra era agora eu tive dentro desse elenco do River eu tive lá no Qatar comigo a gente foi campeão foi quem entrou ontem no jogo e deu o cruzamento do escanteio para o terceiro para o Qatar o Leonardo Piscolite que foi o que deu o cruzamento para o terceiro gol ontem e a gente foi campeão lá no Qatar também então alegria ter um jogador campeão da Libertadores que a gente teve a oportunidade de trabalhar em um passado bem recente agora é interessante que esse time do River Plate é um time muito novo o River saiu da crise com jogadores muito novos e também com mescla com alguns atletas experientes como por exemplo um estrangeiro que foi o cara que fez o segundo gol um uruguaio que assim como você foi para a Argentina e está se dando muito bem é sem dúvida ele já tinha feito o gol aqui contra o Cruzeiro também e muito frio ontem também muito frio para bater o pênalti ele tinha feito o gol contra o Boca no 1 a 0 lá na no Monumental quando o River ganhou do Boca também de pênalti então gostei muito do time todo do River Plate aposta quando você não tem uma força econômica muito grande é apostar na garotada inclusive o técnico também o Muneco Gajardo também é um treinador novo e já conseguiu uma Libertadores nos seus começos de carreira agora é interessante que os argentinos estão dominando o Silas o San Lorenzo a equipe que você treinou treinou não jogou na equipe do San Lorenzo foi campeão da última Libertadores e agora o River Plate e o River campeão da Sul-Americana também me parece que o futebol argentino deu uma levantada legal né não tem dúvida nenhuma né se você lembrar que na última Copa América os quatro técnicos das semifinais eram argentinos né o Becker no São Paulo o Martino e o tem que ver o outro acho que o Gareca né isso quer dizer todos eles argentinos daí você já dá força do futebol argentino né agora Silas você jogou na Argentina jogou no San Lorenzo e se tornou um grande jogador lá também né qual o segredo para um estrangeiro se dar bem lá na Argentina assim como o Sanches na equipe do River Plate hoje tiver uns poucos inclusive brasileiros que se deram bem lá e você foi um deles é eu não saberia que dizer a receita não eu caí num time muito bom de jogadores que me aceitaram bem que me trataram muito bem e aí eu consegui dar uma resposta positiva também a gente acabou saindo campeão lá depois de 22 anos e aí a sua passagem pelo país e pelo clube fica marcada né tanto que a gente foi agora lá para a festa dos 20 anos da nossa conquista de 95 e foi uma festa muito bonita foi no dia 12 agora de junho é interessante porque a gente reproduziu uma entrevista que você concedeu ao Lia Júnior aqui na Bradesco Esportes FM você falando justamente sobre essa festa né sobre essa sua ida eles lembrarem de você e também que você estava se preparando quem sabe para uma oportunidade de treinar um time de lá essa ideia procede ainda Silas como é que está esse pensamento na sua cabeça procede sim eu estou traído para lá agora por esses dias eu fico com 10 dias lá fazendo um câmbio também poder levar alguma coisa daqui para ele tá certo Silas queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM a Rádio Seu Esporte por hora falando só sobre o campeonato argentino essa conquista do River Plate você que foi um grande brasileiro que fez sucesso lá talvez só você e o Yarli e queria agradecer sua participação e deixo aberto um convite para um próximo contato até para a gente contar um pouco a sua história ainda mais no nosso programa que a gente gosta de boas histórias e você tem uma grande história no futebol também maravilha grande abraço para vocês E esse aí é o técnico Silas técnico de futebol que fez muito sucesso na Argentina atuando pela equipe do San Lorenzo inclusive esteve lá há poucos dias da final da Libertadores que tivemos entre a equipe do River Plate e do Tigres que terminou com o título da equipe do River Plate pelo placar de 3 a 0 ele repercutiu a situação falando sobre a ressurreição do River Plate falou muito sobre o futebol argentino até porque ele foi um dos poucos brasileiros que fez sucesso lá na Argentina e pretende voltar esteve acompanhando recentemente essa situação e vamos aos boletins olímpicos tivemos aí Raulzinho do basquete conversando com João Tavares e você vai ouvir esse papo agora na rádio do seu esporte faltando apenas um ano para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro o basquete masculino é um dos esportes que nunca subiu ao lugar mais alto do pódio foram 3 bronzes contando todas as participações sendo eles em 48 em Londres 60 em Roma e 64 em Tóquio e tentando mudar esse panorama o técnico Rubem Manhano promete uma seleção forte tentando melhorar a 5ª posição conquistada nas Olimpíadas de Londres e um desses atletas é o mineiro Raul Togni Neto o Raulzinho armador de 23 anos que está se transferindo da equipe de Múrcia da Espanha para o Utah Jazz da Forte Liga Norte-Americana a NBA e Raulzinho fala de sua expectativa pela chegada das Olimpíadas a expectativa é boa sempre é bom jogar umas Olimpíadas apesar de eu não saber se eu vou estar no grupo acho que tem muita coisa pela frente mas independente de quem estiver lá acho que o basquete brasileiro está muito preparado acho que os jogos pan-americanos demonstraram isso que a nova geração que está vindo está vindo muito forte então é acho que é preparar bem esse ano focar no meu dia a dia como eu falei antes vai ser um ano de muito treino que eu vou ter que melhorar muito e espero estar o melhor preparado possível para o ano que vem fazer um bom papel nas Olimpíadas Raulzinho também comenta da pressão de se jogar em casa se o fator psicológico vai atrapalhar eu acho que os jogadores estão muito animados para jogar essas Olimpíadas acho que o que a gente não pode é deixar esse ânimo subir muito e atrapalhar a gente dentro da quadra mas eu acho que psicologicamente a gente vai estar preparado vai ser uma motivação a mais ter a torcida brasileira do nosso lado então acho que mais do que pressão acho que é uma motivação para a gente fazer um bom papel e brigar ao máximo por essa medalha que é o sonho de todo mundo que acompanha o basquete brasileiro essas Olimpíadas também devem marcar o final de uma geração jogadores mais experientes como Leandrinho e Nenê devem fazer seus últimos jogos e Raul fala como pode pegar isso como um impulso eu acho que pegar esses jogadores como exemplo a carreira que eles fizeram o compromisso que eles sempre tiveram com o basquete então acho que os jogadores que estão começando agora que estão entrando na seleção agora tem que pegar esses jogadores como espelho e seguir não seguir a carreira deles que cada um faz sua carreira mas seguir esses princípios que cada jogador que está nesse nível hoje tem esse foi Raulzinho que terá um ano muito difícil de adaptação ao basquete norte-americano João Tavares para Bradesco Esportes FM Olimpíadas 2016 esse o boletim olímpico na Bradesco Esportes FM lembrando que faltam menos de um ano para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 E no programa Donos da Bola tivemos a palavra de Neto Neto falou sobre a questão de Ralf e Gil não poderem sair do Corinthians e também do zagueiro Felipe segundo ele se essas peças saírem do clube o técnico Tite vai perder toda a sustentação defensiva que faz a equipe estar na posição que está neste exato momento e ele afirma e tem a resenha também com a participação do Felipe Massa seguinte Ralf embora o Gil que você já vem falando uns seis meses o Rafinha falou que lá na Alemanha é forte Wolfsburg aí você pega o Felipe que é jovem e que vem jogando muito e que essa defesa vem se despontando com os dois se não tiver errado é isso Cascão só tomou um gol o que você pensa sobre isso e aonde o Tite vai ter que brigar igual o Pitbull para esses caras não ir embora vai ter trabalho porque se não se os dois saírem e o Ralf também o Corinthians não chega na Libertadores para mim eu tenho a mesma opinião eu acho que o Tite teve muito trabalho para montar essa defesa é uma defesa muito consistente é a menos vazada do campeonato só tomou nove gols agora já perdeu o Fábio Santos agora se você perder os dois zagueiros que dão essa segurança ali atrás para o Cássio o Ralf também se sair é uma opção que o Tite vem usando muito principalmente quando o Corinthians está vencendo para fechar mais ele tem utilizado muito o Ralf é um problema muito grande porque o destaque do Corinthians sem dúvida nenhuma nós falamos isso quando o Tite esteve aqui é o seu setor defensivo que dá consistência ao time porque toma poucos gols e aí o Corinthians pode arriscar mais a frente não é um time que acerta muito na frente o índice é baixo mas mesmo assim tem uma defesa muito consistente é o sexto ataque não importa mas é o segundo colocado na competição sim, sim, sim mas não tem esse equilíbrio não, mas você tem que dar essa moral lógico é o segundo colocado agora é isso que eu estou dizendo quem está perdendo a aposta até agora que rodada nós estamos nós estamos na décima sexta décima sexta falta um vamos fazer a conta de novo três com dezenove vinte e dois vinte e duas rodadas agora está certo né acho que o prazer que tiver também o seu professor de matemática só fala nossa, eu ia falar um palavrão palavrão não porque nem é vinte e dois vinte e duas rodadas agora está certo então até agora você está perdendo para mim cinquenta sexta você pode até alcançar você está correndo atrás mas se saem esses dois jogadores você acredita os três e o Tite não tem que brigar sobre isso porque o Roberto de Andrade o presidente tem o presidente falando aí ou não porque ele disse que não ia sair ninguém que o Corinthians não precisa vender ninguém por causa de dinheiro o senhor Roberto de Andrade disse isso na rádio Bandeirantes eu escutei no Esporte Notícia ele disse ou não disse é mentira minha não, é verdade o que ele falou falou exatamente isso que o Corinthians não precisa vender ninguém e que tem uma situação financeira tranquila tranquila também é um clube comprador dentro das suas possibilidades não vai fazer loucura e aí você perdendo os dois zagueiros você tem o Edu Dracena que é o reserva imediata mas depois só tem garoto tem o Iago que é garoto ainda não teve uma sequência quer dizer eu acho que o Tite também ele tem um limite de negociar com a diretoria porque existe prioridade e a prioridade é pagar pagar os atletas tudo bem e aí se você precisar fazer dinheiro vai ter que se desfazer desse jogador esse o Neto é a galera dos donos da bola de São Paulo repercutindo sobre a situação aí do Ralf do Gil e do zagueiro Felipe peças importantes para a sustentação da defesa do Corinthians o medalhista olímpico de 1968 no boxe Servilho esteve conversando com Elia Júnior na Bradesco Esporte São Paulo e no Band Esportes no primeiro tempo Band Esportes ele falou sobre a situação do boxe atual e segundo ele é necessário que se invista mais na base Servilho de Oliveira grande Servilho de Oliveira medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do México em 1968 uma medalha que ficou na história do boxe brasileiro ficou na história do esporte brasileiro até porque este bronze ele chegou ao boxe em 1968 e depois nós só conseguimos ganhar uma nova medalha no boxe 44 anos depois nos Jogos Olímpicos disputados em Londres em 2012 ou seja esperamos um bocado né Servilho bom dia bom dia Elia um prazer falar com você então demorou 44 anos mas veio em dose tripla porque a menina Adriana Araújo conseguiu bronze o Yamaguchi Falcão também conseguiu bronze e o Esquiva Falcão ganhou prata então valeu a pena esperar um certo tempo e essa expectativa agora para o Rio ou Servilho depois do que aquilo que aconteceu eu queria até que você fizesse um apanhado do que aconteceu no Pan Americano para que a gente pudesse projetar do Pan para aquilo que vai acontecer no Rio olha o Pan Americano é o passaporte para os Jogos Olímpicos eu não tenho dúvida disso né e o Brasil ficou aquém daquilo que nós esperávamos que o Brasil pudesse conseguir o Brasil ficou na verdade sem o Robenilson Souza sem o Robson Silva ficou sem alguns atletas por quê? porque a AIBA para rivalizar contra os empresários contra a Organização Mundial de Boxe essas organizações profissionais eles fizeram uma entidade profissional que os atletas tem que participar profissionalmente aí e podem voltar para o boxe olímpico sem nenhum problema quando ele passa profissional disputa pela Organização Mundial de Boxe pelo Conselho Mundial ele perde a condição como amador então o Robenilson não pôde participar alguns atletas não puderam participar e o Brasil foi com sete atletas masculino e um feminino e conseguiu apenas duas medalhas de bronze e isso ficou aquém tratando um paralelo com Cuba Cuba levou dez atletas no boxe levou dez atletas para a final conquistou seis medalhas de ouro e quatro medalhas de prata tem que respeitar a grande verdade é que Cuba é sem dúvida a grande potência de boxe no continente e Adriana Araújo tem potencial para ser medalhista olímpica também aqui no Rio? olha Adriana Araújo tem potencial a única coisa que me estranha foi que ela não conseguiu se classificar para os jogos olímpicos para o Pan-Americano Pan-Americano ela não conseguiu se classificar para o Pan-Americano então ela vai ter que fazer um trabalho árduo para tentar se classificar e certamente com possibilidades de conquistar medalha é nós temos sempre essa expectativa temos sempre essa questão de que a gente possa evoluir o boxe evoluiu muito até 2012 tanto que conseguimos três medalhas mas a gente não pode parar no tempo né Servir? exatamente veja Elia eu traço um paralelo da época a qual eu iniciei no boxe você não tinha apoio nenhum naquela época lá era você e você mesmo ou seja você tinha que trabalhar eu trabalhava das oito horas da manhã até as cinco da tarde para depois de fazer meu treinamento hoje em dia não a partir de 2001 com a lei Agnello Piva foi lançado aí a lei de incentivo ao esporte e aí o esporte começou a receber uma certa verba depois em 2005 veio o Bolsa Atleta e por último agora em 2011 implantaram o Atleta Pódio a Bolsa Pódio então três bolsas quer dizer que o cara não tem mais problema financeiro veja entre aspas em tese porque nós perdemos três atletas três medalhas certas que era com o Yamaguchi que era com o Esquiva e com o Everton Lopes porque eles foram profissionais porque eles se profissionalizaram e por que eles se profissionalizaram? porque a confederação brasileira a que administra o boxe olímpico não teve capacidade de arregimentar a documentação para que esses meninos pudessem receber essa verba então como essa verba não veio eles se profissionalizaram e muito bem eu penso que o grande problema do boxe é administrativo se você de maneira administrativa correr atrás dos interesses do esportista nós teríamos grandes possibilidades eu penso que o Ministério do Esporte essa verba que é distribuída ela devia ser para a base para a formação e não para a ponta esse aí Servilho medalhista olímpico em 1968 para o Brasil no boxe e seguimos com muitas informações para você agora na rádio do seu esporte falando sobre as provocações no futebol os donos da bola de São Paulo fizeram um levantamento falando sobre essas provocações Kleber com diretoria do Palmeiras também aí a questão do Eurico Miranda e do Emerson Sheik dentre outros segundo eles as provocações acirram o futebol nacional Emerson Sheik e Eurico Miranda entraram em rota de colisão essa semana tudo começou com o atacante do Flamengo dando aquela tradicional estopada no Vasco eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo então a distância é imensa né mas tem que ter né porque isso é muito regional né tem né vou fazer o seguinte eu vou pra casa e vou pensar em alguém sei lá que se aproxime porque eu não consigo ver a resposta não tardou o mandatário do time Cruz Maltino rebateu o Sheik jogador que tem que mudar nome meu amigo muita calma nessa hora ele vai dizer que não precisa de cartaz só precisa de cartaz faz um monte de se referir as pessoas tudo bem se referir a instituição eles tem que lavar a boquinha e Sheik postou no Twitter uma foto dele em uma obra dizendo que a casa do Vasco está caindo esse tipo de provocação é comum no meio do futebol o goleiro Felipe e André Sanches usaram a tela da band pra bater boca se você devolver as luvas do ano passado eu te libero amanhã se você não quiser devolver as luvas eu não posso pagar pra você ir embora eu pago pra você ficar treinando eu abro a mão de tudo agora você me libera agora? sem dúvida nenhuma eu abro a mão de tudo agora você me libera agora? oi? você me devolve eu abro a mão de tudo tá liberado tá pronto então tá fechado uma discussão histórica aconteceu entre Marcelinho Carioca e Wanderlei Luxemburgo não deixa eu me lembrar não, não deixa eu falar não primeiro que eu não deixa eu falar porque você é safado você é safado eu te conheço como cidadão há muito tempo você não vale nada eu vale muito sempre nunca provaram nada contra mim e não vão provar você é safado você é moleque você é safado a disputa pelo atacante Allan Kardec acirrou os ânimos entre o presidente do Palmeiras Paulo Nobre e do São Paulo Carlos Miguel Aydar um time entra na negociação de uma maneira absolutamente antiética o Allan Kardec era jogador do Palmeiras sobre contrato um dos principais jogadores titulares do clube e com uma negociação em curso queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética demonstra infelizmente o atual tamanho da sociedade esportiva Palmeiras que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza o atacante Kleber ex-Palmeiras era praticamente um PHD em discussão primeiro o adversário foi o Roberto Frizo que na época era diretor do Palmeiras tive realmente com o Frizo que ele não teve palavra eu tive uma conversa com ele antes e ele não cumpriu a palavra dele então ele não teve papel de homem na minha opinião acha que eu sou incompetente diz que eu não sou mau caráter eu acho que ele é um excelente caráter isso talvez possibilite que ele julgue o meu depois a pancada foi no treinador Luiz Felipe Scolari 80% do grupo não gosta do Felipão cara não gosta não gosta e 90% dos funcionários do clube não se dão bem com o Felipão eu vi uma entrevista dele pô tacaram o ovo em mim pra você ver o grupo tal esse cara isso é ridículo recentemente Alexandre Pato rebateu as declarações de André Sanches que diz que o atacante iria jogar no Bragantino quando terminasse o empréstimo dele com o São Paulo nessas coisas fora de contrato essas coisas de empréstimo essas coisas que até mesmo o Andrés fala não me interessa porque a minha cabeça tá botada agora aqui no São Paulo quero fazer só o meu melhor aqui e assim as polêmicas alimentam ainda mais a rivalidade dentro do futebol é ou não é? tá aí o material dos donos da bola interessante nessa situação da provocação no futebol particularmente eu acho que se não cambar pra violência é muito interessante ajuda os torcedores até a valorizar um pouco mais as partidas e também acaba incentivando os atletas a fazer um bom jogo até porque qual atleta não gosta de ganhar um clássico ainda mais com todo esse clima que está sendo criado ultimamente é isso aí galera chegamos ao fim de mais um programa aqui na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro 91.1 e de São Paulo 94.1 queria agradecer ao Fábio Azevedo no Rio de Janeiro meu abraço aí o Fábio Azevedo também o Narigueta né tá devendo uma participação no programa aqui e também o Bernardo Ramos em São Paulo contamos com a mesa de áudio do Brinquinho meu caro amigo Brinquinho e o Sérgio Loureiro ouvindo tudo ouvido atento todo dia aí ele sempre acordado com a gente aqui na madrugada da Bradesco Esportes FM valeu galera muito obrigado pela sua audiência amanhã tem muito mais hein fui café esporte bola bom ó ó ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto